Manso e Suave Jesus convidando Convida-te e a mim Eis que Ele as portas espera velando Vela por Ti e por mim Vem já Vem já Alma cansada Vem já Manso e Suave Jesus convidando Chama ao pecador Vem Correm os dias e as horas se passam Passam por Ti e por mim Transes de morte Por fim nos esperam Esperam por Ti e por mim Vem já Vem já Vem já Alma cansada Vem já Manso e Suave Jesus convidando Chama ao pecador Vem Vem Oh Grande amor Que Jesus nos tem dado Tem dado Tem dado A Ti e a mim Vem já 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 O que é isso?